E daí nessa época Falou que sempre existiu abolicionistas No decorrer da história Não foi um momento ali do século XIX Não foi algo do século XIX Sempre existiu Mas o que começou a ocorrer no século XIX Porque a gente aprende na escola Aqueles nossos professores super legais Super divertidos e sábios Que foi o interesse do capitalista Que o escravo não tinha mais preço Por isso que liberou Escravizado A palavra mais adequada para se utilizar O escravizado não tinha mais preço Então por isso que foi dado Eles largaram de mão Lavaram as mãos e agora pode liberar Porque eles não tem mais preço para mim Foi isso que aconteceu? Foi essa a pressão Isso é coisa marxista Essa história de materialismo A estrutura econômica que define a estrutura da sociedade Não foi isso que aconteceu Não à toa existe escravidão até hoje Se você for em um país, sei lá, na Mauritânia Na Eritânia, lá na África Tem mercado de escravos Na Líbia tem mercado de escravos Isso não é uma questão de... Até porque a escravidão Se você parar para pensar A escravidão é mais antiga que a liberdade A palavra amagi Que é a primeira palavra Trazer o conceito de liberdade Que surgiu lá nos sumérios Ela surgiu como um antônimo de escravidão Se você deixava de ser escravo As pessoas falavam Amagi, quer volta para sua mãe Que é esse conceito Então para pensar A escravidão O conceito de escravidão Surgiu antes do conceito de liberdade E no século XIX O que a gente vê É justamente o crescimento das ideias liberadas Esse foi um... É um negócio que às vezes Os marxistas não gostam de falar muito Mas quem acabou com a escravidão no mundo Foram os movimentos liberais O movimento abolicionista Ele era imediatamente liberal Ele bebia da função liberal Ele bebia do Locke Apesar do Locke ter sido escravocrata A base lá do... Do direito de propriedade individual Que foi o que motivou A maior parte das pessoas Aqui no Ocidente A pensar a escravidão como algo imoral Inclusive isso é algo que Pouca gente percebe A campanha abolicionista No mundo inteiro Principalmente no Brasil Não teve um elemento econômico Isso trazia um gráfico Falando aqui Se a gente libertar dos escravos Ele vai crescer O escravo Ele é mais produtivo Se for liberto Claro que tinha Tinha esse argumento Esse argumento foi feito Mas ele não era o mote do negócio O mote do negócio É que escravidão É um negócio imoral É um negócio atrasado É uma coisa que a sociedade moderna Não pode tolerar mais E foi essa tônica Que chegou com muita força Nos Estados Unidos Chegou com muita força No mundo inteiro Quando a gente foi vivendo Essa série de abolições Mas principalmente aqui no Brasil A tônica foi muito mais Sobre a escravidão Ser algo imoral Ser algo atrasado Ser algo de uma sociedade Que não é moderna Do que esse pensamento Ah não A gente precisa libertar os escravos Para fazer o pico crescer A tênis A tênis A tênis A tênis